Uma operação na madrugada desta sexta-feira apreendeu 100 adolescentes e prendeu 9 homens foragidos em casas noturnas do centro de Porto Alegre. Confira na reportagem. O objetivo da operação dose zero era combater a exploração sexual infantil, impedir a venda de bebidas alcoólicas para menores e localizar armas, drogas e foragidos do sistema prisional. Nós trouxemos aqui para o departamento, para o DECA, 100 adolescentes que estavam frequentando o local sem responsáveis ou pais. Os adolescentes foram encontrados em duas casas noturnas aqui do centro da capital, com idades entre 14 e 17 anos. A maioria não portava documento de identidade e, segundo a polícia, todos ingeriam bebida alcoólica. Além dos adolescentes, a polícia localizou 9 foragidos por crimes como estupro, roubo, porte de arma e receptação. Além disso, 3 estavam em prisão domiciliar. Os adolescentes encaminhados para o DECA foram liberados após familiares assinarem um termo de responsabilidade. A delegada que coordenou a ação diz que muitos pais ficaram assustados quando foram informados da situação e que a maioria não sabe que os filhos frequentam as casas noturnas. Há uma ausência do controle dos pais da família perante os seus filhos, porque eu imagino que se os pais conhecessem e verificassem esses estabelecimentos que os filhos frequentam, jamais deixariam que eles saíssem de casa. Alguns já cometem pequenos delitos na área, então ficam também numa situação de vulnerabilidade.